Oi gente, tudo bem com vocês? Desde já eu peço, vai deixando like, comenta aí nos nossos trabalhos, tá gente? Se inscreve aqui neste canal. Gente, hoje nós estamos em mais uma collab entre amigos, vou estar falando o nome das participantes, tá bom? E gente, vai ser a gente reciclando e plantando, tá? Daí gente, reciclando, eu vou usar essas garrafas aqui. Inclusive, eu até marquei aqui, fiz uma marcação em cima e embaixo, pra mim recortar ali, gente, tentar fazer ali uma coisa bem legal. E aqui eu vou tentar, já que ela já é verde, que eu tô sem tinta, gente, vou tentar fazer um sapinho pra plantar a minha plantinha também. Eu tô com umas tintinhas aqui pra fazer uma gambiarra, mas na verdade, pra fazer o olhinho, mas a cor do olhinho não é essa, mas eu vou pegar uma branca que tem ali também, um pouco, e vou tentar fazer aqui. Aqui eu já marquei, né, pra mim fazer o recorte. Gente, aí eu ganhei essa plantinha de dia das manhã, já tá toda, ó, porque aqui não é terra mesmo, tá gente? Gente, é só aquela coisa falsa que eles botam. Então, eu quero tirar ela daqui, né, e colocar, gente, aqui na garrafa pet, tá? Aí eu vou colocar terra, tudo bonitinho, e vou pôr na garrafa pet, olha só. Pra ela não morrer, né, gente? Ficar bonitinha. Então, gente, espero que vocês gostem aí. Vou falar aqui o nome das participantes e vou levar vocês ali pra gente plantar. É, tem outra plantinha que eu vou plantar também, tá lá, vou mostrar pra vocês lá, tá bom? Espero que vocês tenham gostando do vídeo. Toda sexta-feira, gente, às 18 horas, cola aqui, cola aqui em mim, cola nas meninas, vou falar o nome de cada uma delas. Me Chama Edmai, Carol Lima, Márcia Oliveira, Fátima Caldeira, Esmer, Receitas e Vlogs, Camila Soares, Camila Sobrinho, Daiane Mãe, Fábio Boeno. Então, não esqueça, quando terminar, vocês passam lá nas nossas amiguinhas. Reciclar, né, gente, que é bom, a natureza nos agradece. Reciclando e plantando nesta nossa collab de hoje, tá? Vamos lá, sem mais delonga? Vamos lá, então. Ó, a planta, gente, que eu ganhei, no dia das mães do meu esposo, ó, só que tem que tirar daqui, tá vendo? E não é, senão ela vai ficar, vai morrer, né, gente? Que vocês estão vendo aqui a terra, tá? Eu vou fazer aqui mesmo, dentro de casa, não vou nem lá fora. Aí tem essa, né, e a outra que eu vou plantar é essa daqui, gente. Só que ela, eu botei pra ela criar raiz, que eu vou tirar ela daqui. Ó, gente, aí minha plantinha que bonitinha, olha, gente. Tem umas bolinhas amarelas que eu botei, aqui eu pus branca, mas não dá pra ver. Tem minha outra plantinha também, que eu tô esperando criar raiz, gente. Aí eu deixo na água pra criar raiz, mas tem que tá trocando a água. Essa tá com raiz já, ó, tem umas bolinhas também que eu botei aí dentro. Ó, gente, eu trouxe isso aqui pra ver se eu consigo... Ih, eu vou pegar, que não vai dar pra usar aquele pincel, eu vou ver se eu uso esse negócio, que eu não tenho outro aí, sabe? Eu tenho que vir cortando, gente, aqui, ó, sabe? Tá vendo? Assim. Vira pra cá. Tá, vou pegar aqui a tesoura, gente, ó, que eu acho que fica melhor. Pra gente tentar fazer um sapo aí, né? Tirar e vou ajeitar, ó, como é que tá. Vamos aqui pra esse. Esse aqui, mesma coisa. Aí eu vou cortar aqui nessa risca, ó. Vai terminar com a tesoura. Vou ajeitar, pro vídeo não ficar longo, eu vou ajeitar aqui, tá, gente? Vou recortar depois e vou mostrar pra vocês como vai ser essa outra parte. Essa outra parte a gente vai usar essa parte aqui, ó. Essa parte eu tenho que furar aqui, pra que eu possa colocar a cabeça da garrafa aqui. Eu esquentei um pouquinho essa faca, gente. Ó, tirei o fundo. Vamos ver se encaixa a garrafa aí, né? Entendeu? Tem que encaixar esse aqui, ó. Esse aqui eu vou fazer uns furinhos, tá, embaixo. E vou ajeitar, ainda não terminei, tá, gente? E esse também vou ajeitar. Ó, uma já ficou pronta, é só pôr a plantinha. Essa daqui já ficou pronta. Agora eu vou terminar essa daqui, entendeu? Aí não vou nem ficar mostrando muito. Eu vou ajeitar bem direitinho. Gente, é a hora da pintura. Aí eu tô tentando, porque eu tô sem o rosto, pintar aqui, contornar. Fazer mais ou menos assim, tá? Tão vendo aí, gente? Qualquer erro pode ser fatal. Né, gente? Não sou boa com pintura, mas vamos tentar, né, gente? Ainda mais isso aqui não é bem um pincel, né? É o negócio do esmalte. Aparentemente tá parecendo já um olho, né? Reciclando e plantando e ao mesmo tempo, gente, fazendo um artesanato também, né? Tá virando um sapo. Pelo menos o zoião já tá de sapo, né? Como que tá o nosso sapo aí, hein, gente? Como tá esse nosso sapo? Vou tá ajeitando aqui e já volto aí. Peraí, tá? Gente, eu não tenho, então, como eu falei, nada preto, né? Aí eu vou fazer com isso aqui mesmo, aqui, ó. Só a bolinha no olho, o olho. Não sei se dá pra ver, gente. Não sei se dá pra ver, ó. Depois eu vou comprar o coisa preto, aí eu ajeito ali. Uma boca já tá aí, né? Estamos aí com a boca. O nariz vai ter que ficar assim também. Agora é a hora de plantar, tá, gente? Vou mostrar pra vocês ali, peraí. Gente, aí eu não sei se eu boto essa aqui ou aqui. Não sei ainda. E essa daqui também, tá? Eu vou ter que tirar daqui, gente. Essa é a terrinha. Vou misturar aqui, ó. Essa terra junto com essa. Deixa eu mostrar pra vocês que eu furei. Já tem a... A própria furação que vem daqui, tá, gente? Tá? Pra planta respirar. Então, não sei. Eu acho que eu vou botar esse... Meu Deus, tô em dúvida agora. Vai aqui. E esse vai aqui. Ó, então vamos lá. Esse aqui, na dúvida, gente, eu fiz uns furinhos aqui também. Pra ela respirar, tá? Eu vou colocar aqui embaixo, gente, pedrinha. Ela ajuda... A não deixar a planta muito úmida, sabe? Ó, vou deixar só com essa. Eu vou colocar terra. Acho que eu vou pôr assim, gente. Vai aqui, né, gente? É, isso aí. Essa vai aqui. E vou completar com terra aí, tá? Tá dando pra ver aí, gente? Tá, né? Então, vou fazer uma sujeirinha básica. Tentar não sujar tanto. Essa aqui é a terra mesmo do meu quintal que eu peguei. Vamos aqui, junto com vocês, dar uma molhadinha. Que acho que assim que planta, já tem que molhar, né, gente? Olha que bonitinha que ficou, gente. Vocês gostaram? Deixa eu trazer perto aí. Olha. Ficou bonitinha, né? Agora, vamos fazer nessa daqui a mesma coisa. Colocar isso aqui que chupa água, né? Tem mais lá fora. Acho que eu vou pegar, peraí. Agora, vamos colocar terra. Até colocar mais... Aí, eu coloco a plantinha aqui dentro. Eu planto assim, gente. Agora, não sei como vocês aí fazem, se vocês plantam, se não plantam. Gente, olha só que beleza. Peraí. Que bonitinho. Eu pausei pra dar uma limpada aqui, gente. Tava sujo, viu? Aí, eu dei uma pausa pra limpar um pouquinho. Tem um pouquinho de pedrinha aqui, gente. Aí, eu vou colocando. Esse foi o nosso vídeo da Colab. É... Reciclando e plantando. E, ao mesmo tempo, fazendo aí um artesanato, né? Não perfeito, mas tentei, né? Deixa eu molhar aqui essa outra aqui. Eu esqueci, tadinha. Ó! Agora sim, né, gente? Gente, vai nas nossas amigas, comenta, tá, gente? O link vai estar na descrição. Vai estar conosco também, nossa amiga é do Lar da Cássia Vrogs. Vai estar também aí conosco, tá? Então, vai estar aí essas nossas amigas, que eu citei o nome. E a nossa amiga Cássia, que eu esqueci de falar o nome dela. Tá bom, gente? Então, eu achei uma solução. Aí, eu vou pôr um pedacinho de durex. Durex não, dessa... Essa fita aqui, gente. Eu esqueci o nome dessa fita. Aí, eu vou pôr aqui pra fazer... Vou pôr aqui, ó. Pra fazer um olhinho direitinho. Pra não ficar assim. Ficar com mais carinha de sapinho. Tem um tinta preto aí. Aí, eu vou pôr isso. Aí, vocês vão ver só no final que eu coloquei. Ó, gente. Aí, eu vou botar um pinguinho aqui, ó. E o outro aqui. Tudo improvisado, tá, gente? Improvisando aí. Ó, gente. Então, ficou assim. Aqui tá parecendo até o nariz, né? Mas é uma pedrinha. Gil, vai comentando, tá, gente? Olha como ficou bonitinho. Já até ficou de noite aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo?